Olá pessoal, tudo bem? Eu já estou no Hiper Planalto, no restaurante do Hiper, porque hoje é o grande dia. Aquela, aquele cuponzinho que você colocou lá na caixinha, aquela compra que você fez, mas você escolheu uma entidade, hoje é o dia. Vamos ver o que vai dar por aqui hoje? O senhor Joaquim já está aqui e ele vai explicar um pouquinho. Tudo bem? Muito bem, graças a Deus, está tudo, as mil maravilhas. Saúde 100%. Saúde é boa, a minha vontade de estar melhor é melhor ainda. Esse aqui é o passado e 100 por hora. Então está tudo muito bom, está maravilhoso. Graças a Deus. E daí, senhor Joaquim, vamos falar para o pessoal como que vai ser o procedimento aqui com as entidades. Todas elas estão convidadas, todas elas estão aqui. Todas as entidades de Umarama foram convidadas no início para participar, todas participaram, os nossos clientes votaram em todas as entidades, umas mais, outras menos. E esperamos que os diretores dessas entidades estejam aqui hoje para receber o seu Valcompras, que lhe couber percentualmente. Naturalmente, as entidades que tiveram mais votos vão ter uma participação maior. Mas é tudo igual, foi tudo trabalhado e tratado com igualdade. Então, qualquer um dos diretores que tiver alguma dúvida pode falar com a gente, a gente esclarecerá. Mas foi tudo tratado com muita seriedade e com muita igualdade. Por que que levou isso à diretoria? Porque sempre tem prêmio, tem bicicleta, tem geladeira, tem isso, tem aquilo, tem máquina de costura, que eu ganhei uma também, de aniversário. Esse ano foi dinheiro, 100 mil reais. Por que, senhor Joaquim? Não, é porque nós entendemos, a diretoria do supermercado, entendeu que seria uma boa colaboração para com as pessoas mais necessitadas. E as pessoas mais necessitadas, de novo, estão congregadas em essas instituições de caridade, essas firmas ou instituições que estão formadas, e acharam de uma boa maneira de levar até essas pessoas, assim, dando uma parte em dinheiro que tem a sua maneira para fazer compras, sua manutenção, etc. Fique à vontade e deixe o seu recado para o pessoal. Meu recado é de que estamos felizes e agradecidos a todos os que compraram e votaram para essas entidades. Agradecer também para as entidades, porque elas também fizeram o seu esforço, o seu trabalho. Então, estamos felizes pela campanha, a qual nos agradou bastante, e a qual sentimos o grande prazer em poder entregar hoje os 100 mil reais, como foram prometidos. É isso aí. Planalto Solidário, aniversário de 61 anos, onde 100 mil reais dividido entre as entidades. Quem teve mais votos, leva um pouquinho mais, e assim por diante. Mas todas elas levarão troco, né? Todas vão ser beneficiadas, todas vão receber alguma coisinha. Que Jesus te abençoe. Muito obrigada, muito obrigada. Um abraço para todos os que colaboraram com esta campanha. Um abraço para todos os clientes, Planalto, né? Eu fico por aqui, mas eu já volto. Então, em décimo lugar, nós tivemos o Hospital Norospar, com 1.481,40 reais de vale. Desculpa, em décimo primeiro lugar. Em décimo lugar, teve a Adefil, com 1.497,45. O Crevd, em nono, com 1.589,18 reais. Depois temos, em oitavo lugar, o Obrigo da Tia Lili, com 1.828,33 reais. A Creche Anjo da Guarda, com 1.823,84 centavos. Depois temos, em sexto lugar, a Ama, com 1.976,52 reais. E depois temos a Apai, em quinto lugar, a Apai de Caraíma, com 3.915,19 reais. Em quarto lugar, a Apai de Umarama, com 7.548,85 reais. Em terceiro lugar, temos a Saal, com 12.387,82 reais. Em segundo lugar, o Lar São Vicente, com 23.492,22 reais. E em primeiro lugar, tivemos o Hospital Opecã, com 24.170,79 reais. Nosso prefeito, Celso Pozo Bom, também está aqui na entrega, né, desse dinheiro para as entidades. E eu fico muito feliz que o Lar São Vicente, o Opecã em primeiro lugar, depois veio o Lar São Vicente. Eu fiquei muito feliz porque são entidades, todas elas precisam, mas igual a essas, eu acho. Foi muito bom, eu fiquei feliz, e o senhor? Eu também bastante feliz, e mais feliz ainda pela Rede Planalto ter proporcionado isso para nossas entidades. A gente sabe o quanto essas entidades são parceiras do município na assistência social. E a gente hoje aqui, presente aqui, dando essa alegria para essas entidades, que eu sei que elas precisam muito. E eu falei agora há pouco aqui que a Rede Planalto é sempre solidária o tempo todo, não é só agora. Eu sei que as entidades aí precisam fazer as suas pizzas, as suas promoções, e sempre a Rede Planalto tem contribuído. E para a gente, a Rede Planalto e essas entidades aqui, realmente são parceiras do município para a gente fazer essa assistência social. Costumo dizer que se essas entidades não existissem, com certeza o município gastaria o dobro de hoje, que o volume de recurso que a gente emprega na assistência social, com certeza se não fossem essas entidades, nós teríamos que aplicar o dobro. Prefeito, eu não sei se o senhor vai conseguir me falar isso, mas são só 40 entidades aqui em Morama, ou tem muito mais? Tem muito mais, mas muitas delas... As registradas são as 40. Todas as entidades, as que estão hoje com a legal, elas hoje que estão com o CNPJ em dia, mas o município não repassa recursos para todas essas entidades. Nós temos um número ali de 17 entidades que são parceiras que recebem subvenção do município, mas nós sabemos que elas fazem, essas outras que não recebem, fazem o seu trabalho voluntário, fazendo as suas promoções, pedindo doações para a Rede Planalto, para os outros órgãos que nós temos dentro do município, e fazem as suas promoções. Mas é uma extensão muito grande, que são mais, você viu, 39 entidades aqui hoje. 40, fechou as 40. É, 40 que uma pegou a PAE de Caraíma, mas de nossa são 39. Então você veja bem o volume de pessoas que fazem esse trabalho voluntário. Então para a gente é uma felicidade ver as pessoas de bom coração, né, se dedicando aqui voluntariamente para atender o próximo na hora que ele mais precisa. Estamos felizes. Preciso conversar com o prefeito aqui sobre um outro assunto? Ele começa assim, lá vem ela. Prefeito, lá no Centro Cultural aconteceu também um encontro diferenciado. Eu nunca vi, né, reunir, por exemplo, entidades para falar sobre moradores de rua. É isso, prefeito? É isso, nós tivemos uma preocupação desde o início da nossa administração com essa população de rua. E a gente sabe de várias e várias entidades e o município também faz um trabalho para acolher essas pessoas. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um trabalho concentrado para a gente atender com mais precisão essas pessoas. Então nós temos aí várias entidades que recebem subvenção da prefeitura e que fazem esse trabalho, mas também temos entidades que fazem esse trabalho, mas não recebem subvenção da prefeitura e fazem alheios à administração. E toda a nossa intenção, todo o nosso pensamento da reunião de ontem, para a gente fazer esse trabalho em conjunto. E a gente fazer com esse trabalho como a gente deve fazer. Fazer o acolhimento, fazer um tratamento humanizado para essas pessoas, para a gente ver se a gente faz a promoção dessas pessoas. No início do ano passado, a gente recolheu oito moradores desses e fizemos um curso, eram homens, fizemos um curso de tratorista. Hoje nós temos quatro deles trabalhando. Então é essa promoção que a gente precisa fazer. Muitas vezes são pessoas que vêm das cidades vizinhas, que a gente faz esse contato com essas famílias também, para a gente pegar e ver se a gente consegue resolver todo esse embrólio que faz com que essas pessoas venham a morar na rua. Aqui próximo mesmo, nós estamos aqui na Praça da Catedral, aqui nós já tivemos 25 moradores de rua dormindo aqui. Você imagina bem que volume de pessoas. Hoje a gente conseguiu acolher essas pessoas, não dorme mais na rua, nós não temos conhecimento de pessoas dormindo nos próprios da prefeitura. A gente conseguiu recolher todas essas pessoas. E a gente quer fazer esse trabalho e a gente sempre contou com essas entidades que são parceiras da prefeitura. E eu sei que através de tudo o que eles estão fazendo, mais um morador de rua, ele vende laranja hoje. Mas com todo esse tempo, até casinha para morar ele já tem. E ontem o depoimento dele no encontro lá foi muito forte. E a gente vê que as pessoas, nós temos jeito. Se a gente não consegue fazer isso com 100% das pessoas, mas um grande número dessas pessoas, a gente leva elas a ter realmente a sua casinha, ter o seu trabalho, que todos nós gostamos. Trabalhar, ter o nosso próprio rendimento, dar sustento para a nossa família, com o suor do nosso rosto. Prefeito, muito obrigada. Que Deus o abençoe grandemente. Parabéns por tudo que o senhor tem feito pela população da cidade de Moarama. A gente vê todos os dias muitas coisas lindas, praças muito bonitas. Parabéns, prefeito. Obrigado. E eu agradeço muito a vocês da imprensa, que muitas vezes mostram a realidade daquilo que o prefeito está fazendo. Obrigado a vocês também. Sempre assim. Sempre assim também. Obrigado. Eu já estou com a Cristina Santana, lá do hospital OPCAM. E vamos ver com ela se a OPCAM foi bastante beneficiada, pouco beneficiada, como que ficou. Tudo bem, Cris? Tudo bem. Hoje está melhor ainda, né? Com essa boa notícia que nós tivemos, né? De estar saindo aí, recebendo essa contribuição do Mercado Planalto, né? É uma contribuição que ela vem ajudar muito dentro do hospital com a alimentação dos pacientes, que é um dos princípios de uma recuperação. É a verdade. Bom, você está levando... Bom, não vou falar de continha, mas está em primeiro lugar, está indo para o OPCAM, sempre precisando de ajuda. E falando em OPCAM, estão precisando de mantimentos, né? Mantimentos. Nós estamos precisando de produtos de higiene pessoal do paciente para colocar na cesta básica dos pacientes. Sempre nós estamos precisando de mantimentos, de fralda geriátrica, né? Então, aquela pessoa da comunidade, aquela empresa que quer fazer uma doação, procure, me procure, Cristina Santana, sou Relações Públicas do Hospital, e procure uma ou outras pessoas do hospital, tenha captação de recursos, tenha o telemarketing, para estar fazendo essas doações. Obrigada, Cris. Que Deus o abençoe. Parabéns. Eu quero também agradecer, né, a Rede Planalto, né, por esse gesto tão nobre, né, que acaba com essa premiação, né, diante de tanta grandeza das pessoas, de estarem colaborando, a comunidade toda ganhou com essa atitude do Planalto, que ajudou, vai ajudar todo mundo um pouquinho. Isso que é importante. Obrigada a você. Eu já estou com a Cida, que nós chamamos ela de Cida, é ela, que é lá do Lar São Vicente de Paulo, e o Planalto Solidário, né, 31 de agosto, terminou a campanha, e as entidades, todas as entidades, levou a sua fatia. E a tua fatia, foi boa? Nossa, excelente, maravilhosa. Vai ajudar muito o Lar São Vicente. Acredito, assim, que vai dar para bastante tempo. É claro que nós não sabemos ainda qual é a mercadoria que nós podemos retirar, mas eu acredito que vai ser assim, para suprir a necessidade daquilo que nos falta, né, porque, graças a Deus, nós só mantemos o Lar e os idosos com boa refeição, com tranquilidade, porque a comunidade é solidária, né, o pessoal doa, mas sempre falta alguma coisinha, né, então isso vem suprir essa coisinha que está faltando. Então, eu acho que vai ser maravilhoso, é maravilhoso. Nós agradecemos o Planalto, né, que teve essa ideia, inclusive eu falei com o Sr. Joaquim, que foi muito feliz, porque todos saíram com alguma coisa, né, não foi um sorteio, que uns levaram e outros não, todos saíram com alguma coisa, isso foi um ponto, assim, bastante positivo. E agradecemos a comunidade que escolheu o Lar São Vicente de Paulo, né, que deu essa oportunidade para a gente ter uma quantia muito, muito boa. Sida, o Lar estava passando por grandes dificuldades há pouco tempo. Como que está toda essa situação, Sida? Ainda nós estamos, porque o prefeito entendeu a nossa posição, né, ele fez uma proposta, nós aceitamos, porque de junho até dezembro, nos 24 mil que faltava por mês, ele, que nós tivemos que guardar aqueles 30%, então, que são dos idosos, então a gente tem que cumprir a lei, e o prefeito fez a proposta de, ele está suprindo 14 mil de junho até dezembro, e os 10 mil que está faltando, nós tivemos a generosidade de 36 pessoas, que compraram aquela carta da Uvel, e nós ganhamos um carro. Então, o que nós fizemos? Os 10 mil que estavam faltando, a gente vendeu esse carro, e nós estamos pagando, graças a Deus, as contas, tranquilo. E a comunidade de Morano sempre ajudando, e nós estamos fazendo um bingo também, para suprir os outros dois meses que vai faltar. Então, a gente sempre no Lar, a gente tem, como o dinheiro é sempre na medida, não pode tirar nada, se não falta. Então, a gente já faz a previsão, e já vai se precavendo do futuro, entendeu? Então, e a partir de janeiro, o prefeito já disse que vai completar os 24 mil, ficaremos, voltaremos a ser como antes, entendeu? Graças a Deus. É, e cumprindo a lei que nós tínhamos que fazer isso, senão a gente perde a documentação. Que bom, né gente? Eu fico muito felicida, muito obrigada, parabéns, que Deus o abençoe grandemente. Obrigada a vocês, e a toda a comunidade, e a todos que colaboram com o Lar São Vicente. Nós agradecemos, e que Deus abençoe a todos. Nós agradecemos, e que Deus abençoe a todos.